Vamos começar esse tour aqui pelo Nova Cidade. Essa loja foi a segunda a ser aberta aqui na capital amazonense e pra você ter uma ideia de como é que é a forma geral, vamos primeiro um clipezinho. Vai, pô! Mostra aí a loja de uma maneira completa. Aqui no Nova Cidade você procura pelo Rafael, meu amigo vendedor aqui, que vai escolher a melhor moto pra você levar pra casa, a melhor moto elétrica, né Rafael? Com certeza, gente. Reposta o convite da Taminis. Vem na loja da Nova Cidade, nós com certeza vamos encontrar a melhor opção de moto pra você com a melhor condição que com certeza vai caber no seu bolso. Como todas as lojas da Boram, a gente tem aqui o mostruário. Normalmente a gente deixa só uma parte das motos que tem disponíveis aqui. Lá atrás o chefe não vai permitir, mas tem também um depósito. Então sempre tem moto à pronta entrega. Além das motos, a gente também tem aquela parte de moda, mostrando ali um pouquinho já dos novos produtos que a Boram tem disponível pros clientes. São produtos personalizados. Então tem capacete, tem jaqueta, blusa, luva, tem os acessórios. Dá pra sair bem estiloso da Boram. Além disso, todas as lojas têm também a mesma pegada. Porque além de você comprar uma moto, você também pode dar uma relaxada. Então tem o lounge também. Vamos seguir esse tour mostrando a primeira loja inaugurada da Boram aqui em Manaus. Essa daqui é a Boram do Vieira Alves. Vem comigo que eu vou te apresentar. Essa daqui foi a loja onde tudo começou. Todas as ideias iniciais que os meninos tiveram, que depois foram replicadas nas outras lojas, começaram aqui. Então, olha só. Aqui na parte da frente já ficam as estrelas da casa, as motos elétricas da Boram. Essa foi uma loja que aos poucos ela foi também ganhando forma. Porque inicialmente os meninos vendiam só as motos elétricas. Mas a gente sabe que a Boram já foi evoluindo. Então hoje já tem a parte de acessórios, que tá bem aqui. E aí os meninos vendo essa necessidade. Então já montaram aqui. Tem uma linha completa pra quem quer andar de moto de uma maneira segura e estilosa também. Porque essa é a pegada da Boram. Então tem as blusas aqui, olha. Aí tem outros estilos de blusa e tem as jaquetas também, muito bacanas. A gente já fez um vídeo aqui explicando um pouco dessa linha de roupas da Boram. Mas já tem novidade, então deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Esse colete aqui, sem mangas. Bem bacana, bem estiloso. Tem todas as lojas. E se não tiver, dá pra você pedir também, tranquilo. Porque daí a gente consegue pegar em lojas diferentes. Tem cores diferentes. Vamos seguir? Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos. Vamos. Agora a gente vai te apresentar aqui o quiosque. É o único quiosque até agora da Boram aqui em Manaus. Fica aqui no Amazonas Shopping. Numa área bem central, bem perto da área de alimentação. Perto de algumas lojas também grandes aqui do Amazonas Shopping. Numa área que dá aqui pra você ter bastante visibilidade. Vou te mostrar as motos que a gente tem disponível. As motos aqui, a disponibilidade vai sempre variando. Mas hoje a gente tem a New Shopper, tem também a Shopper antiga, né? A modelo mais clássica, a CP20. E tem também uma scooter aqui. É um local menorzinho, mas nem por isso você vai sair daqui sem fazer o teste ride. Tem a possibilidade também de dar uma volta em uma dessas motos aqui, lá na garagem. É só você falar com um dos vendedores que dá tranquilamente pra você testar uma das motos elétricas. E nessa loja sempre tem dois vendedores. Hoje quem tá aqui com a gente é a Dulce. Você pode procurar por ela e aí você já pede pra dar uma volta em uma dessas motos aqui. Beleza? Agora vamos pra última loja aqui em Manaus. Mas não menos importante a loja aqui do Shopping Sumauma Park, que fica no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital. Vamos lá? Essa daqui é uma das lojas que mais tem espaço pra mostrar as motos. Aqui a gente tem, nesse momento, seis motos. São quatro modelos diferentes aqui. E se você vier aqui no Shopping Sumauma, você procura, entre outros vendedores, a Marta, que hoje vai falar pra gente um pouquinho dessa loja. Marta, dá pra fazer também o Test Ride com uma das motos aqui. Como é que vocês fazem? Sim, nós temos disponível no momento o modelo Shopper pra teste. Só vem aqui com a gente que a gente vai agendar pra você de acordo com a sua disponibilidade. Estamos aqui de 10 às 22 horas. Ou seja, horário de funcionamento do Shopping normal. Dá pra vir aqui, dar uma volta na moto. Agora eu vou te mostrar um pouco desse espaço aqui. Logo na entrada, ficam os modelos disponíveis aqui. Você pode tirar todas as suas dúvidas. E aí, desse lado aqui, você pode ver aquela parte que a gente encontra também em todas as lojas da Boram, que é a parte de acessórios. Tem todos disponíveis aqui, nesse lado da loja. Aqui é a parte mais administrativa. E uma outra questão também que a gente sempre encontra, que já é marca registrada da Boram. É um espaço pra você relaxar, tomar uma cerveja, tomar um café, ficar de boa, tranquilo. Se não vier também pra comprar, pode vir aqui tranquilamente, ficar aqui de boa, que é um espaço bem bacana. E esse é o lugar que a Boram separou pra você poder fazer o seu Test Ride. Olha só, é bem grandão, dá pra você ficar bem à vontade aqui. E a Marta vai te mostrar tudinho aqui, como é que funciona a moto, vai tirar todas as suas dúvidas. Então, assim, não se preocupa. E é isso. Curtiu o vídeo? Então já curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho, continua acompanhando o nosso conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida em relação às lojas da Boram, dá uma olhada aqui na descrição também, que a gente colocou mais algumas informações, incluindo o endereço certinho, pra você poder visitar e ver de perto uma moto Boram aqui em Manaus. Tchau, tchau!